Eu admirava essa mavinha nas antiga, agora não admiro ela Como antes, só porque ela cresceu e tem uma raba gigante Pensa que é rainha, pensa que é dançado funk Mas aí mulher vou falar, não quis curtir a barra Vai dar pra cima, nunca vim pagando de treinada Falou que a sua detona tudo que é chava Vai se brotar no balão, tô vendo a corra Muda a barra, toda a bunda trava Faz o movimento e vou lá no cacafada Muda a barra, toda a bunda trava Faz o movimento e vou lá no cacafada Muda a barra, toda a bunda trava Faz o movimento e vou lá no cacafada Muda a barra, toda a bunda trava Faz o movimento e vou lá no cacafada Solta pra ela seu cachorro Eu admirava essa notinha da jantiga Agora não admiro ela como antes Só porque ela cresceu e tem uma rabagetante Pensa que é raia, deixa que é dançado Faz a erva, leva pra lá, no que escute a pá Vai lá por cima, tu quer vir pra lá, não te tem nada Falou que a sua detona, tudo peça a aba Vai se brotar no balão, tô vendo a cola Munda, para, muda, muda, trava Faz um movimento, rebola, nossa safada Munda, para, muda, muda, trava Faz um movimento, rebola, nossa safada Munda, para, muda, muda, trava Faz um movimento, rebola, nossa safada Munda, para, muda, muda, trava Faz um movimento, rebola, nossa safada Solta pra ela, seu cachorro Munda, para, muda, muda, tra me Transcrição e Legendas Pedro Negri